Olá, no ar mais uma edição do RTVDoc. Este é um espaço para exibição de documentários produzidos por alunos, professores, pesquisadores ou funcionários da Unicamp. A partir da história de Bruno, um menino de 12 anos, o documentário A Nossa Banda registra mais de um século de atividade da corporação musical Maestro Ângelo Cosentino, fundada em 1899 na cidade de Leme, interior de São Paulo. Por volta da segunda metade do século XX, as bandas começaram a desaparecer, mas a de Leme resistiu. Você confere depoimentos de diversas pessoas ligadas a este importante patrimônio cultural. Entre os diretores do vídeo está Janaína Velli, aluna de mestrado do Instituto de Artes da Unicamp. Confira! O que é o que é o que é o que é o que é? Esse é o Bruno. Ele tem 12 anos. A história dele, embora esteja só começando, já faz parte de uma história que atravessa mais de um século. Se passa numa pequena cidade do interior do São Paulo, chamada Leme. É que lá existe uma banda, dessas que tocam nas praças, nos coretos e desfilam pelas ruas nos dias de festa. Bom, mesmo quem nunca viu uma tem isso na memória, pois a de Leme é uma das poucas que resistiu desde o século XIX quando elas eram muito comuns. E sua música, mesmo depois de tanto tempo, continua mudando a vida de muita gente, inclusive a do Bruno. Música Isso é uma coisa que a maioria dos lemenses não tem conhecimento. A nossa banda, ela foi organizada por um imigrante italiano que veio para trabalhar no Criciumau. Isso foi por volta de 1899. Nessa época é que começaram a chegar no interior de São Paulo os primeiros imigrantes italianos, espanhóis e alemães. Em Leme, cidade fundada em 1895, foi assim. Vieram para trabalhar na lavoura de café e trouxeram juntos sua cultura, sua musicalidade, sua arte. E como ele era um grande músico, ele formou uma bandinha na fazenda de Criciumau. E essa bandinha começou a fazer sucesso. Daí o prefeito da atualidade convidou-o para formar a banda Quindeme. Esse era Gregório Baquiega. Depois do Gregório Baquiega, outros maestros deixaram sua marca na banda. Ricardo Nascimento, Humberto Urban, José Vitorino e Hugo Bratis foram alguns deles. Até que em 1924, um músico chamado Ângelo Cosentino assumiu a regência e fez a diferença. Tanto que após a morte dele em 1957, a banda passou a se chamar Corporação Musical Municipal Maestro Ângelo Cosentino. Foram tempos bons que mudaram a vida desse senhor simpático, o seu Ari. Ele entrou na banda em 1936, aos 14 anos, e 20 anos depois, aos 34, foi surpreendido por um convite do Maestro Cosentino. Um dia, quando eu menos esperava, o Maestro Ângelo Cosentino mandou-me chamar, precisava falar comigo. Cheguei até a residência dele e ele me explicou que ele precisava se aposentar e que ele queria que eu ficasse no lugar dele. Eu, na hora, perdi a fala, levantei e fui embora para casa. Não consegui falar uma palavra, porque eu nunca esperava. Horas depois, Cosentino foi à casa do Ari e explicou o motivo da escolha. Eu quero que você saiba que, para ser maestro de banda, não é conhecer a música profundamente, não. Ser mais gente do que músico. E foi na batuta do seu Ari que a banda de Leme ganhou muitos prêmios em concurso de banda Brasil afora. E também ficou conhecida como o Grande Celeiro de Músicos. Eu tenho uma lista deles aqui, mas como o tempo é curto, vamos contar a história de três. O primeiro é o Cid Scammer Andrade, conhecido como Professor Zulingo. Foi um grande clarinetista da banda e quem compôs, em 1945, a música Salve Leme, que mais tarde se tornaria o hino da cidade. Outro cara que mudou o mundo com sua música foi Nailor Azevedo. Bom, primeiro foi a banda que mudou a vida dele. Ao invés de ele aprender, A, B, C, D, ele aprendeu D, R, 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 R. Eu tive dois grandes professores na minha vida. Em casa eu tinha meu pai e na banda, o senhor ali, né? Não tinha saída. Ou eu tocava, ou eu tocava. Inteirinho da família Azevedo, tocava comigo aos lados, o Nailor, a Yara, a Servana, o Gerardo também, o pai dele. Era a família inteira, viu? Pois o Nailor, com nove anos, já se apresentava na televisão. Aos 16, era da orquestra do maestro Silvio Mazuca. Pouco depois, tocava com o rei Konef e, mais tarde, com tudo quanto é famoso da música brasileira. De tão novinho e tão bom músico, ele ganhou o apelido de Proveta. E a banda de Leme também deu frutos na música erudita, clássica. Aos 12 anos, Tiago Nagel entrou para a banda e teve sua vida mudada pela música. Não parou mais. Hoje, com apenas 29 anos, é o clarinetista solo da Orquestra Sinfônica Brasileira. As bandas, talvez principalmente no instrumento que eu toco, que é o clarinete, eu acho que é muito importante, porque a maioria dos clarinetistas mais conhecidos saiu de banda. As bandas, elas tiveram um papel e ainda tem um papel que é fundamental no desenvolvimento do músico como uma pessoa que vai viver em sociedade. Quem aprende música sozinho, ele aprende música naquele mundo dele. Quem já aprende na banda, eu com, talvez com quatro meses de música na banda, eu já comecei a tocar com os outros músicos. O que acontece hoje? Todo mundo quer ser solista. Todo mundo, as pessoas querem hoje o sucesso muito rápido, o dinheiro muito rápido. Enfim, isso é uma questão social muito mais séria que a gente está chegando. A CIDADE NO BRASIL E quando eu fui me aposentar, eu tinha que colocar uma pessoa à altura. E no meu estudo, eu sei, quem está mesmo ao alcance de assumir o cargo é o Max. Sempre morei aqui perto da sala da banda, né? Então eu era um dos primeiros a chegar no ensaio. Chegava cedo, montava instrumentos, já começava a ler as músicas. Quando chegaram alguns outros músicos, o senhor ali me disse que ele precisava fazer uma ligação, usar o telefone em casa para fazer um telefonema. Então eu fui com ele, mas no meio do caminho ele já disse que não era isso. Eu só queria me tirar daqui para conversar. Foi aí onde eu repeti o que o maestro Cosentino falou. Para ser um bom maestro, não precisa conhecer a música a fundo. Precisa saber ser gente, lidar com gente. Porque os músicos são pessoas. Ele parou no dia 1º de dezembro daquele ano, né? De 91. E naquele dia a gente foi, tocou, fez a apresentação, depois ele me passou. Mas foi... Tem hora que me dá até um sentimento de mágoa, porque eu recusei de primeiro momento. O Marco é um grande maestro. Todo mundo respeita, até o público respeita ele, que não vai na cor do seu verratrita lá, que todo mundo vai, né? Sempre falo que é igual trocar de técnico de time, né? Parece que o time melhora quando troca. Não que o outro não fosse competente, mas alguma coisa acontece. Pois em 2011, Max conquistou a marca histórica de mil apresentações como maestro da banda. O cara é praticamente um Pelé da música. O Pelé da música de Leme. E eu fiz realmente, intimamente, para mim, uma relação com o milésimo gol do Pelé, claro. Número mil é isso aí. E tem que comemorar mesmo, Max. Com 113 anos de existência, a banda de Leme é uma das poucas do Brasil que atravessou o século sem nunca ter parado. Atualmente, com 36 integrantes, apresenta-se todo domingo na praça da cidade e já viu passar por ali muitas gerações de amantes da música. Recentemente, virou associação. A Associação Corporação Musical Maestro Ângelo Cosentino. E através dessa associação foi criada, a partir desse ano, uma escola de música. Porque até então, a banda, através do maestro, exclusivamente o regente, é o professor de música. Então ele formava músicos, ensinava, dava instrução musical para formar músicos para a banda. E hoje em dia a gente tem uma escola de música, ou seja, aberta a quem quiser aprender música. Eu saio daqui com ele, eu saio sempre de 20 para 7, eu já saio daqui com ele. Chego lá, fico lá esperando. Aí o professor termina com uma mocinha, que está dando aula também, aí já chama ele, pode vir, mas aí eu fico lá. A principal preocupação é o desenvolvimento da escola, que é, na verdade, espaço físico. A prioridade agora tem sido essa meta aí, de procurar um espaço físico mais adequado. Sempre quando eu vou para a Leme, vou ver a banda, às vezes eu vejo alguém que está lá tocando na banda, bem pequenininho, mas você já vê e fala, esse está uma promessa também. Ter um neto que ser músico é o prazer da gente, né? Então esse é o prazer da gente para ir em frente, né? Porque ele vai de pequeno, ele é novo ainda, né? Então ele vai vendo, ele vai aprendendo. Vai que um dia se Deus ajudar ele, aí ele vai ser um mestre também, né? Uma vez eu vi uma entrevista na TV do maestro, na época o maestro Nashlin, que regia a USESP. E ele disse assim, a gente atingiu um estágio tão bom, que hoje as pessoas se dirigem a ele, conversam com ele e tratam a orquestra como a nossa orquestra. E eu achei aquilo lindo. Muito tempo depois, alguns anos depois, uma mulher me viu, me arrepia todo, me viu, me deu um abraço e falou assim, ai, a nossa banda está linda. E o Max tem toda a razão. A banda é importante porque a nossa banda, nosso patrimônio, faz parte da nossa história. E faz parte da vida do Bruno, aquele menino tímido, que dava as primeiras notas na flauta. Ele tem os olhos voltados para a banda. Um lugar tão mágico que pode mudar a vida de qualquer um, inclusive a sua. Aplausos. Pede Música Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL